Aproveita agora, como o PC falou, experimenta o gramado, faz um rapidíssimo reconhecimento do gramado chagado. Mas hoje nem precisava muito, né Luiz? Até porque... Brasil tendida no gol número 1, Capu 2, Odivan 3, Antônio Carlos 4, Roberto Carlos número 6, Emerson 5, Van Veta 8, Alex 11, Rivaldo 10, Ronaldo 9, amoroso camisa 7, o técnico Vanderlei Luxemburgo. O México começa com Jorge Campos no gol número 1, Pardo 13, Sanchez número 3, Suárez 2, Carmona 18 e Lara na lateral esquerda número 6, Chaves 9, Aspe 8, Garcia número 20. E no ataque, Luiz Hernandes 15, Blanco camisa 10, o técnico Manuel Laponte. A pita, Brasil e México, Gustavo Mendes, do Uruguai, o primeiro assistente, Carlos Lopes, e o segundo assistente, o da Argentina, Geraldo Bertore. Luiz, 199, os jogadores mexicanos fizeram uma corrente ali no gramado, foram vaiados por esta torcida brasileira. Brasil e México, segunda rodada da Copa América, são as emoções do Grupo V, Brasil e México lideram o grupo. Saída é do México no primeiro tempo. Aí está o árbitro, Gustavo Mendes. Ele apita, começam as emoções do primeiro tempo, saída do México, Brasil e México na Copa América. Lançamento longo do Santos, primeiro tentativo mexicano, a bola fica com o Capitão Capu. Suárez. Está jogando a seleção mexicana, o Garcia Aspe deve participar muito do jogo, é um jogador que trabalha bem na perna esquerda. É o camisa 8, Garcia Aspe, jogador do América. Você vê aí o Blanco. Aqui no Sport TV, você acompanha a transmissão especial de Brasil e México, mais de 3 horas de transmissão. Todos os detalhes antes, durante e depois dos jogos. Amoroso. A bola é brasileira. Está marcada a falta no Amoroso, você está revendo o lance. Cometida pelo Carmona. Mais uma falta a favor do Brasil. Você acha que o México vai parar o jogo com muitas faltas? Vai procurar, não deixar evoluir a seleção brasileira quando estiver organizando as jogadas. E a gente já viu que o Alex, os jogadores de meio em geral, não vão ter muita facilidade para poder fazerem as tabelas e organizarem o passe. Está aí o Alex na cobrança, Roberto Carlos. Roberto já marcou dois gols na seleção brasileira. Dali fica a bomba, a bomba do Roberto. Soltou a bomba, Jorge Campos no meio do gol. Um minuto no primeiro tempo, zero Brasil, zero México. Lançamento longo para o Blanco. O Vanderlei fez um treinamento tático ontem, onde ele treinou bastante a defesa. A preocupação principal foi com a defesa brasileira. Roberto Carlos. Rivaldo. Júnior na defesa esteve mal no primeiro jogo. Então, naturalmente, com o adversário como a Venezuela, o Brasil permitiu algumas jogadas de ataque. E isso, naturalmente, poderia ter acontecido num número bem menor. Vampeta. Cafu pediu na direita. Bola passou pelo Alex. Chega no Cafu. Conseguiu um bom drible na entrada da área. Atrapalha Cafu bateu fraco. Ronaldo insiste. Veja como o gramado está pesado. Sai o cruzamento para a área. A bola não chega no Ronaldo. Garcia Aspi. Está jogando a seleção mexicana. Chávez, Garcia Aspi. Primeiro tempo, dois minutos. Zero Brasil, zero México. Chávez. Ele arrisca de longe. Tiro de meta para a dica. Dita, oficialmente, joga no Lugano da Suíça, mas deve estar voltando ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro. Ronaldo nem subiu. Falta dele. Falta do Ronaldo no Sanchez. Você vê, Luiz, inclusive, pelo estado do gramado, as equipes estão procurando fazer aquela ligação direta na defesa com o ataque para poder evitar de erro de passe ali na armação da jogada. Pardo perdeu a bola. Emerson, Vampeta, zero Brasil, zero México. Copa América 99. São dois homens que sabem jogar com grande categoria. Saem jogando muito bem. Emerson e Vampeta. Lançamento do Vampeta. Rivaldo faz o cruzamento. Bola fechada. Insiste Rivaldo. Roberto Carlos pediu. Rivaldo perdeu o tempo. Roberto se apresenta para a ultrapassagem. Sai o cruzamento. A bola é brasileira. Raspou a cabeça Roberto Carlos. Máquina zero. Chegamos agora a quatro minutos no primeiro tempo. Zero Brasil, zero México. Roberto Carlos foi convocado 71 vezes. Rebrança de lateral na entrada da grande área. Roberto Carlos, impedimento marcado, bem marcado. Sexta-feira, os jornalistas foram impedidos de ver o treino do México. Você gosta de treinos secretos, João? Tem, Luiz. Alguns detalhes, né? Os treinadores realmente fazem. E se não tiverem a possibilidade de chegar até aos ouvidos do treinador adversário, melhor é. Fernandes. Temos quase cinco minutos, primeiro tempo. Pardo. Chaves pediu. A bola volta a ser brasileira. Rivaldo com categoria. Ótimo toque de primeira. Para o Alex. Vai para o Rivaldo. Garcia Aspi. Eles vão ter que procurar tocar a bola com um pouco mais de força, porque ele está retendo bem a grama. Cinco minutos no primeiro tempo. Zero Brasil, zero México. Falta marcada a favor do México. Aí você vê Capuz. Por TV. O canal campeão. Júlia e Banco Real. Uma parceria de sucesso. Suárez é bom no jogo aéreo. Ele se posiciona no segundo pau. Falta para a seleção mexicana. Bom corte do Edifão. O Edifão esteve bem no jogo passado. Estou dando com muita firmeza, com muita personalidade. Torcedor brasileiro de sombrero. E aí você vê Luiz Hernandes. Trinta anos. O artilheiro da última Copa América com seis gols. Chávez. Pardo. Seis minutos no primeiro tempo. A bola tocou no Roberto Carlos. Subiu. Indecisão. Está jogando bem o Brasil mais uma vez. Zero Brasil. Zero México. Amoroso. Rivaldo pediu e recebeu. Ronaldo abriu na esquerda. Bola para Ronaldo. 22 anos. Duas copas do mundo disputadas. Rampeta. Lançamento para o Cafu. Garcia na marcação. Cafu. Bonita jogada. Dois na marcação. Garcia atirando de meia a bicicleta. Garcia aspe. E a bola é brasileira. Sete minutos no primeiro tempo. Alex pediu a devolução. No primeiro jogo muitos acharam que o Alex e o Rivaldo não estiveram bem. Luxemburgo disse que foi por causa daquela linha de impedimento. Também Luiz. Mas hoje o posicionamento dele está... O Rivaldo está jogando muito mais pela esquerda do que na primeira partida. E o Alex está juntamente com o Amoroso que está jogando um pouco mais aberto pela linha lateral. E com isso ele cria um pouco de mais espaço ali para a centrada do Alex pela veia direita. Sete minutos no primeiro tempo falta a favor do Brasil. Você reviu a falta no Ronaldo. Começa a chover um pouco mais forte. De novo na cobreça Roberto Carlos. Aí você vê Ronaldo do Internacional e de Milão. Ardo fica na frente dele. Uma bola perigosa que pode cruzar na frente de muita gente. A seleção mexicana vai fazendo uma linha de impedimento. Roberto Carlos bateu forte para fora. Tiro de meta para Jorge Campos. O pequeno torcedor gostou. Luxemburgo tem orientações ao time brasileiro. Você escutou na transmissão do Sport TV. É, falando que o Roberto Carlos tinha toda a área para ele meter a bola e ele chutou direto. Não gostou o treinador Luiz. No gramado Bruno Volosz trazendo os detalhes ao lado do Banco Brasileiro. Zero Brasil, zero México. Oito minutos no primeiro tempo. Pardo. Rivaldo na marcação. Entrou de carrinho. Na bola, na boa. Amoroso. Lindo lance. Rivaldo. Pardo com a sobra. Chávez. Lara vira o jogo na esquerda. Garcia toca no meio. Luiz Hernandes. Antônio Carlos. Jogo perigoso. Jogo perigoso do zagueiro do Roma, Antônio Carlos. Quando Carlos disse que o Odivain lembrava o Ronaldão. Lembra, Júnior? Jogou a fã. Nove minutos, primeiro tempo. Zero Brasil, zero México. Garcia Aspi cobra bem essas faltas. Recorriu, Luiz? Com certeza abriu. Preocupação do Luxemburgo com o rebote. Grama molhada. Essa é uma bola que se que carna a frente do goleiro pode levar muito perigo. Nove minutos no primeiro tempo. Jogada trinada. Pardo tentou o cruzamento, ele insiste na jogada. Pardo bateu pro gol na rede, pelo lado de fora. Tiro de meta para a Dida. Jogada foi até bem pensada, Luiz. Só não foi bem executada, né? Porque se ele tivesse um pouco mais de rapidez, esse cruzamento iria criar algum problema pra defesa da seleção. Rebeja aí o chute do Pavel Pardo. Passamos agora dos dez minutos no primeiro tempo. Zero para o Brasil, zero para o México. Copa América 99 aqui no Sport TV. O Divan. Emerson. Emerson fez de cabeça o segundo gol do Brasil contra a Venezuela. Rivaldo lançando Roberto Carlos na velocidade. Bola longa demais. Tiro de meta para Jorge Campos. Campos está com trinta e dois anos. Suárez. Carmona. De novo o Suárez. Garcia Aspi. Rafael Garcia. Vai trocando passes da seleção do México. Pardo se apresentou pela direita. Roberto Carlos na marcação. Sai o cruzamento. Antônio Carlos tira. Pardo insiste. Hernandes. Na ponta direita. Antônio Carlos na bola. Pardo ganha dividida. E a bola fica com o Dida. E o Vanderlei agora chamando a atenção da defesa do Roberto Carlos. Pedindo para ele sair um pouco mais e alguém ajudá-lo aqui na marcação no setor esquerdo. Aí Luxemburgo. Excelente reposição do Dida. Alex fez um lançamento longo demais para o Ronaldo. Só correto na observação. Porque quem tem que dar essa ajuda aqui um pouco mais é o Rivaldo. Já que se o Emerson sair de lá para fazer essa marcação. Ele vai abrir um espaço ali no meio. Onde facilita para o toque de bola da seleção mexicana. Está irritado o Luxemburgo. 11 minutos. Seguiu a bronca do Vanderlei. Trabalhando pela esquerda a seleção mexicana. Sai o cruzamento. A bola passou pelo Garcia. Não chegou no Luiz Hernandes. Garcia Aspi. Blanco. Tapu na marcação. Ainda Blanco. Sai o cruzamento. O Divan tirando. 12 minutos no primeiro tempo. Brasil zero. México também zero. Júnior, é um time melhor em campo? É um jogo equilibrado. O time do México, quando tem a posse de bola, também faz as suas jogadas. Procura sair para o jogo. Não ficando somente na parte defensiva. Cruzamento para a área. Bonito chute. Chávez. Pegando de primeira. Paulo César Chávez. É jogador do Guadalajara. Pegando a entrada da área. E embora o México seja um adversário de muito respeito, a verdade é que a seleção mexicana, Luiz, não vence a seleção brasileira há 31 anos. A maior goleada do Brasil, 5 a 0 na Copa da Amizade, em Los Angeles, em julho de 92, tinha Júnior jogando pela seleção brasileira. Edivan. Tapu. Alex. Tapu. Amoroso se apresenta pela direita. Mostra o Marca em cima. Fica sentindo Amoroso. Cartão amarelo para Garcia Aspi. Chegou duro realmente o Garcia Aspi. Bem aplicado o cartão, inclusive. Porque ele foi sem bola, tá vendo? Aliás, o Emerson falava durante a semana das diferenças da arbitragem aqui na América do Sul e das arbitragens na Alemanha. Lá o jogo corre, mas o juiz permite certas entradas que aqui não são permitidas. E vale a gente lembrar, Luiz, que o Brasil hoje tem já dois jogadores pendurados com um cartão. Emerson é um deles e o Cafu, outro. A gente lembra dois cartões, suspende automaticamente o jogador do terceiro jogo, no caso, contra o Chile. Primeiro tempo, 14 minutos, Brasil zero, México também zero. Suárez. Pardo. Lançamento para Chávez, Antônio Carlos, Roberto Carlos. Tem espaço, Alex. Amoroso pede na frente. Bola para o Ronaldo, que não entendeu bem a jogada. O Rivaldo estava bem aberto e livre na esquerda. Antônio Carlos. Zero a zero. Brasil e México. Cafu pediu na direita. Foi lançado. Bola longa demais. Luiz Hernandes reclamando do Antônio Carlos, que ele deixou o cotovelo. E agora os dois estão se falando. Antônio Carlos está se desculpando com ele. Aí o Garcia Aspe, que recebeu o cartão amarelo. Passamos dos 15 no primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para o México. Suárez. Vai trocando passes da seleção mexicana. Com antecipação do Antônio Carlos. Mas o passe está nas costas do Cafu. Suárez. Lara. Suárez vai para o ataque. Carmona. Vai para o Suárez. Garcia Aspe se posiciona na esquerda. Suárez. Tocou no meio com o Luiz Hernandes. Desarmado na boa na bola. Passamos agora dos 16 minutos no primeiro tempo. Zero a zero. Brasil e México. Rivaldo. Grande habilidade. Linda jogada. Aí está o traque do Barcelona. Rivaldo. Dois na marcação. Roberto Carlos. Contou uma virada para o Cafu. Garcia Aspe. E por falar em virada, Luiz. A última chamada aqui de atenção do Vanderlei em relação ao Luiz Hernandes. Ele não pode pegar a bola sozinho. E sair com ela dominada. Rivaldo. Ronaldo pediu na frente. Amoroso. Bonita jogada. Ronaldo se posiciona. Amoroso optou pelo lance individual. Jorge Campos. Boa tentativa do Amoroso. O Ronaldo chamou para ele a marcação. O Amoroso tentou a jogada individual. Deu azar que a bola escapuliu. Mas a jogada iniciou até com a centrada diagonal do Amoroso saindo lá da direita aqui para o meio. Com essa metida do Rivaldo. Ele foge um pouco da marcação em cima da sua velocidade. Deu azar na jogada porque esse passe ia ter condições não só de finalizar como também de dar o passe ao Ronaldo. Falta a favor do México. 17 minutos no primeiro tempo. Copa América 1999 para você. Esta é a segunda partida do Brasil. O Brasil estreou com goleada. 7 para o Brasil. 0 para a Venezuela. O México venceu o Chile por 1 a 0. A preocupação do Luxemburgo. Você viu Luiz Hernandes. O técnico mexicano é Manuel Lapuente. Ele pediu Luiz para os dois, todo instante, trocarem de posições. O Amoroso e o Ronaldo. Pardo. Chávez. Pardo errou o passe. Rivaldo. Antônio Carlos. Boa bola no meio. Alex tirou o Soares. Lindo lance. Ronaldo, condição legal. Jorge Campos sai do gol. Ele é pequeno e muito ágil. Não, ele é esperto. Porque ele foi na intuição. Quando ele sentiu o passe do Alex, porque se desse condições para o Ronaldo dominar a bola, ia ficar em dificuldade para ele. Ele já se antecipou. Luiz Hernandes. García Asp. García Asp. García Asp. Amoroso. Amoroso. Foi igual ao corte que ele tentou dar no primeiro jogo contra a Venezuela Que não conseguiu, veio um homem por trás e tirou Dessa vez ele conseguiu se desvencilhar do zagueiro E bateu bem, de pé direito, no chão, sem chance E uma para o goleiro Jorge Campos A seleção brasileira, quando tem um pouco mais de espaço Quando rouba a bola no seu campo, que sai em velocidade Pela habilidade e pela velocidade dos seus atacantes E na mais vindo de trás com o Alex e também com o Rivaldo Cria sempre dificuldades Bruno Boloz E agora cartão para o zagueiro Odivan Primeiro cartão da seleção brasileira O Amoroso passa a ser agora o principal artilheiro da Copa América Com três gols Passamos agora dos 20 minutos no primeiro tempo Um para o Brasil, um gol de Amoroso Zero para o México Fernandes pede o cruzamento Olha a bobeada da defesa brasileira O Santos é zagueiro e não conseguiu dominar essa bola bem O Brasil bota a velocidade na saída no contra-ataque Passadas largas Rivaldo com a bola dominada A melhor opção seria o Ronaldo na direita Também, se ele acerta esse passe com o Alex Ele tinha duas opções Escolheu o Alex e não conseguiu acertar o passe Odivan recebeu um cartão amarelo aos 19 minutos do primeiro tempo Brasil 1, México 0 Blanco Gostou jogando muito mais pela esquerda Vem agora aqui para a direita Pardo pediu a devolução Blanco Olha o Brasil saindo Emerson no lançamento Rola longa demais para o Ronaldo Júnior 1 a 0 é um resultado justo? O Brasil aproveitou a primeira oportunidade real que teve Na jogada com o Ronaldo e com o Amoroso Você vê, tem o número 3 que é o Santos Tem o número 2, o Soares E o número 6 é o Lara São os 3 jogadores que mais ou menos saem com a bola Quando o México está aqui no seu campo de defesa A seleção brasileira procura fazer uma marcação em cima deles Para obrigar um desses zagueiros a sair Se um deles sair, o que vai acontecer? Se errar o passe, aí vai ficar mano a mano O Ronaldo e o Amoroso com aqueles dois que sobraram Quer dizer, é um tipo de marcação que tem um certo risco Se você tem no adversário um jogador de habilidade Como os jogadores não tem tanta habilidade assim Se o Brasil roubar essa bola no meio campo Vai pegar sempre esses dois jogadores no Mano Esporte TV, o canal campeão Pia de Palio, o mais moderno da categoria Amoroso, comprado pelo Parma por 30 milhões de dólares Esse é Raul Rodrigo Lara Tovar Nasceu no dia 28 de fevereiro de 73 Jorge Campos A todo instante, o Bruno ao lado de Luxemburgo Trazendo para a gente os detalhes O clima do jogo aqui no Esporte TV Pardo Tentou o Hernandes Antônio Carlos Alex Roberto Carlos Antônio Carlos Amoroso pediu Antônio Carlos vem para o ataque É um zagueiro Tem categoria, sai de pé jogando Falta nele E ficou sentindo a cabeça o Antônio Carlos Amoroso contra a Letônia Já tomou Uma trava de chuteira na testa Está até hoje com a marca na testa E levou outro agora também Antônio Carlos já foi convocado 25 vezes Está fazendo hoje seu 18º jogo na seleção Marcou um gol com a camisa do Brasil Reveja o lance Tomou um bico, né O Luxemburgo conversando com o Emerson E com o Divan Ele está explicando justamente essa marcação Você tinha escutado há pouco antes Ele disse, sai Emerson, sai Emerson Porque o Emerson tem que sair um pouco mais junto com o Vanteta Para que ele possa ter a possibilidade De não deixar nenhum jogador do meio campo Na hora que eles fazem essa marcação Quando está saindo a bola o México Com liberdade Por isso que ele está empurrando o Emerson um pouco Para não deixar esse espaço ali Entre o ataque e o Emerson A frente dele e a frente do Vanteta Já viu o João Carlos indo para o aquecimento Primeiro tempo, 24 minutos 1 para o Brasil 1 para o Brasil, 0 para o México Copa América 99, o Brasil buscando bicampeonato Garcia Aspi De novo Garcia Aspi, tem o Garcia na esquerda De volta a jogada Este é Sanchez Brasil volta O Brasil volta, marca no seu próprio campo Tudo bem com o Antônio Carlos Ele vai voltar já já Falta do Emerson Derrubando o Blanco Aí está o Antônio Carlos Passamos dos 25 no primeiro tempo Amoroso fez o gol brasileiro 1 a 0 Blanco A marcação do Roberto Carlos Ele consegue o cruzamento Toque de cabeça Tida tranquilo No meio do gol Na cabeçada do Chávez Está precisando arrumar um pouco Essa marcação aqui do lado esquerdo O Roberto Carlos está sempre chegando Está um pouco atrasado Porque está sempre com um homem a mais Por esse lado Precisa que o Rivaldo Ou então o Emerson Quando tiver essa jogada de toque Encoste um pouco mais Para não deixar o Roberto sozinho Para evitar já esse cruzamento Porque depois da bola que estiver na área Pode haver uma desatenção de um dos zagueiros Aí já está a situação complicada Pardo Blanco Roberto Carlos Aperta na marcação Chegamos a 26 minutos no primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para o México Suárez Alex apertou Trombada legal Amoroso Rivaldo Roberto Carlos Antônio Carlos Rampeta Total Roberto Essa bola Júnior pediu Rampeta atendeu Roberto Carlos Está no Real Madrid Ronaldo Falta do Santos Roberto Carlos Roberto Carlos Levantou a cabeça Viu o Cafu passando Estou pelo toque curto Cafu hoje tem Um homem que vem atrás dele Toda hora que ele faz uma movimentação Está sem espaço Tem que sair nessa bola de surpresa Na virada do jogo Aí ele vai pegar ali Rivaldo Rivaldo limpou bonito Na entrada da área Ameaçou o chute Jorge Campos Não dando rebote Olha que o Rivaldo Já ia jogar essa bola Por cima do Jorge Campos Na primeira Só que teve o adversário Que tapou essa possibilidade Porque ele está vendo o Jorge Campos Jogar sempre adiantado Garcia Asp O Pardo apoia bastante Aqui pela direita Antônio Carlos Sai E acaba cometendo a falta Copa América 99 1 para o Brasil 1 para o Brasil 0 para o México Do artilheiro Luiz Hernandes Bateu mal para o gol Tiro de meta para a Diga Raias para Luiz Hernandes Que é o terceiro artilheiro Na história da seleção mexicana E o Luxemburgo reclamando De novo para você o chute Do Luiz Hernandes Ele fez 30 gols Com a camisa da seleção mexicana Hermosillo Fez 35 gols É o preço forte dele E o grande Hugo Sanchez Marcou 31 gols E você falava em relação A Jorge Campos Luiz E ele no final do ano passado Fez um amistoso A seleção mexicana Contra o Egito O México ganhou 3 a 0 E o Jorge Campos Jogou como atacante Mas não foi bem E voltou a ser convocado Para o gol Do seu país Você repiu a falta no Cafu Emerson Campeta 1 para o Brasil Gol de Amoroso 0 para o México Rivaldo Rivaldo está disputando A sua primeira Copa América Ela recuada de longe Para a Diga Odivan Tentou o Vampeta na frente Vampeta vai fazendo hoje O seu quarto jogo Com a camisa da seleção brasileira Aquela marcação da seleção brasileira Da que está ali Já está ali na frente Está vendo? Para não dar espaço Você gosta disso, Julio? É, quando o adversário Está em dificuldade Ainda mais com Com as condições do campo Que não tem uma precisão Muito grande Se você fizer uma boa marcação ali Você já rouba a bola Já pertinho do gol O adversário Estamos quase 30 minutos No primeiro tempo Rivaldo tocou Roberto Carlos Rivaldo pediu a devolução Ronaldo Copa América 99 Aqui no Sport TV Mais de 3 horas de transmissões Aliás O Sport TV transmite Todos os jogos Da Copa América Para você Alex Antônio Carlos Tapu Tem que encostar alguém No meio ali Para ter essa virada de jogo Porque do lado esquerdo Aqui já está tudo vazio Antônio Carlos Amoroso tenta Rivaldo fica com a sobra Ronaldo Pede o cruzamento Bola para o Ronaldo Ele nem subiu Amoroso foi inteligente Ele foi no corpo do zagueiro Para deixar essa bola Passar para o rival Agora Mais uma vez O Brasil adianta a marcação E consegue a roubada de bola Perfeito Isso é importante Roberto Carlos Bardo na marcação Brasil 1 México 0 Gol de Amoroso Emerson Consegue o cruzamento Para o Ronaldo Tiro de meta Para Jorge Campos Você vê a vantagem De você ter um cabeça de área Que sabe jogar Que sabe conduzir a bola No caso do Emerson Que vem quase sempre Sem marcação Lá de trás A última vez Que a seleção brasileira Teve dois homens assim Foi em 82 Quando jogavam Cereza e Falcão Perfeito E Falcão dizia Que na verdade Eram quatro excelentes Jogadores de meio campo Ele diz Que o Leandre Que você apareciam Como alas o tempo inteiro Que não eram Propriamente laterais Era um esquema de jogo Completamente diferente Desse Já que O time tinha Uma liberdade Muito grande Para poder Ocupar esses espaços Dentro do campo Primeiro tempo 31 minutos 1 para o Brasil 0 para o México Aqui em Cidade do Leste No Paraguai Torcedor do Grêmio Está esperando A entrada do Ronaldinho Aliás O Barcelona Estaria interessado No passe do Ronaldinho Luiz Hernandes Emerson Jogada legal Roberto Carlos Amoroso Autor do gol do Brasil Toque de primeira Para Rivaldo Rivaldo está prendendo Muito a bola Júnior Olha Luiz Ele está procurando Ficar com a posse de bola Para evitar o passe Já que o gramado Assim não tem Muita precisão Ele tem segurado Um pouco a bola Para justamente Não errar esse passe Lara deixou curto Com o Garcia Aspi Vai para Pardo 32 no primeiro tempo 1 para o Brasil 0 para o México Aqui no Sport TV Capu se antecipou Flávio Conceição Começa o seu aquecimento Agora aqui no Banco do Brasil A preocupação com o Emerson Que recebeu uma pancada De Luiz Hernandes Está mancando o Emerson Detalhes no gramado Com Bruno Volosch Aí você vê o Flávio Conceição Olha o Rivaldo aqui na esquerda Passamento para o Cafu Está na boa Cafu consegue o cruzamento Na direção do Ronaldo A sobra é do Rivaldo Rivaldo amoroso pediu Rivaldo tentou por cobertura Escanteio Carmona tocando de cabeça Escanteio para a Seleção Brasileira Chegamos a 33 minutos E os dois lagueiros do Brasil Odivan e Andrano Carlos Indo para a área do México Luiz Aí está Ronaldo Temos 33 minutos Um para o Brasil Zero para o México Bola na entrada da pequena área A tentativa era para o Rivaldo A sobra é de Cafu Trabalho na direita Cafu Tentou o cruzamento por baixo Garcia aperta Falta do Cafu Cafu foi convocado 109 vezes para a Seleção Disputou 82 jogos Com o de hoje Marcou 3 gols Sport TV O Canal Campeão Visa Tudo o que você precisa Clara Mais uma vez o Brasil apertou A saída de jogo do México E ficou com a posse de bola Um para o Brasil Zero para o México Rivaldo Roberto Carlos Ronaldo Ele consegue o toque Para o Roberto Carlos Alex pediu no meio Roberto cortou Faz o cruzamento amoroso Estava livre pedindo A sobra é de Rivaldo Que bateu de primeira Rivaldo fez um brilhante Campeonato Espanhol Pelo Barcelona Está o professor Antônio Melo Orientando o aquecimento E vale lembrá-lo isso Os jogadores da Seleção Brasileira Através do Vandereiro Xemburgo Vão tendo Depois de vários anos Um esquema diferente Na concentração Os jogadores podem ficar Inteiramente à vontade Evidentemente Com algumas restrições Óbvias Mais recebem visitas De torcedores Assinam autógrafos Enfim Permanentemente Conversam com os jornalistas E o Vandereiro disse Que esse esquema Está dando certo E será mantido E o Vandereiro Para a entrada Aí Luxemburgo O México encontra uma dificuldade Muito grande Nessa saída de bola Lembra-lhes Porque em termos de qualidade Naturalmente Os zagueiros têm Têm uma qualidade inferior Aos homens de meio campo Aqueles que têm A possibilidade De organizar melhor jogado Por isso A sua dificuldade grande Em sair jogando E também Da marcação do Brasil Faz uma marcação estreita Já na intermediária Do México Garcia Aspi Rafael Garcia Tentando o blanco Depois da marcação Ele volta com o Suárez 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 já fez 120 partidas oficiais Pela seleção mexicana O Brasil agora arrepia Chama o México Para o seu campo Para sair no contra-ataque Júnior É, quando eles estão Está vendo Mas a marcação já está aqui Está amoroso O Alex e o Ronaldo Vai ter que Atrasar essa bola Para o Jorge Campos Que não vai ter opção Fernandes Passou pelo Roberto Carlos Tirou o Rivaldo Na sequência Errou o passe Emerson Alex Tentou de calcanhar O amoroso A sobra é de Cafu Um para o Brasil Gol de amoroso Zero para o México O Vanderlei pedindo Para o Roberto Não ir de primeira E o Fernandes Aí veja a falta Do Hernandes No Alex Rivaldo Passou facilmente Pelo fardo Ronaldo caiu Pela esquerda Roberto Carlos Emerson Vai para o Odivan Passamos agora Dos 38 No primeiro tempo Odivan Emerson Emerson Do Bayer Leverkusen Da Alemanha Lançamento Longo impedimento Marqueado E já no estádio Luiz Os jogadores Do Chile E da Venezuela Bem atrás Aqui do banco De reservas Do Brasil As duas seleções Que fazem O jogo O jogo de fundo Após Brasil E México O Brasil Sem dúvida Foi vantagem Fazer o primeiro jogo Em função do estado Do gramado É perfeito É perfeito É perfeito ele na marcação e já começa a entrar, a passar da linha da bola. Com isso também ele não dá essa opção para os jogadores que têm a bola de fazer o passo para ele. Aqui no Sport TV você acompanha todos os jogos da Copa América e acompanha os jogos do Brasil com comentários de Júnior. Ronaldo. Dois na marcação, ele volta à jogada. Emerson trabalhando com o Vampeta. Olha a pauta no Garcia Aspi, esse é Suárez, Rafael Garcia, Suárez, Garcia Aspi. Ela escurruiu o gol no gramado molhado e Suárez acabou tocando para fora. Amoroso fez o gol do Brasil, passamos dos 40 minutos, 1 para o Brasil, 0 para o México. Odivan. Antônio Carlos. Ronaldo, Alex pediu a devolução, Ronaldo optou pela jogada individual. Bom toque para o Vampeta, com espaço, tem o Cafu na direita. Vampeta, ele buscou o cruzamento para o Amoroso. Este é Emerson, Cafu. Virar o jogo agora com o Roberto e com o Rivoli aqui. Ronaldo. Passa forte para o Roberto Carlos. Luiz Hernandes. O ideal seria você abrir o jogo, já que tem uma concentração muito grande de jogadores ali pelo meio. Fernandes na jogada individual. A sobra é dele, tem o Chávez na frente, Luiz Hernandes. Bola para o Chávez, condição legal, bateu. Insiste o México pela direita com o Pardo. O Vanderlei novamente muito preocupado, dizendo que Luiz Hernandes não pode partir sozinho com a bola dominada. Carmona consegue o toque nas costas do Cafu. Blanco, bonita jogada individual, chega o México, Blanco, cruzamento, a bola passou pelo Hernandes. Dois ataques seguidos porigosos do México. É porque a volta do Rivaldo e do Alex está sendo lenta. E como o time do México, quando tem a força de bola, sai na velocidade do Hernandes até mesmo do Blanco, está conseguindo chegar lá sem uma marcação. Os jogadores com a bola dominada, partindo para cima do zagueiro, naturalmente levam mais vantagem. A volta do Joel Sanchez, que é jogador do Guadalajara. Aí você vê Joel Sanchez. Primeiro tempo, 42 minutos aqui no Sport TV. 1 para o Brasil, gol de Amoroso, 0 para o México. Aí está Amoroso. Ex-jogador do Guarani, do Flamengo, do Udinese. Ronaldo ganhou bonito, passou por dois. Alex pediu na frente, foi lançado. A sobra brasileira, a bola fica com o Emerson. Daí para Cafu. O Brasil busca o segundo gol ainda no primeiro tempo. Rivaldo com a marcação do Garcia Asp. Daí para Vampeta. Roberto Carlos. Cafu pediu, cruzamento fechado demais. Roberto Carlos. Foi convocado 71 vezes. Já disputou 61 jogos. 43 minutos no primeiro tempo. Sport TV, o canal campeão. Época, o prazer de ler. Chávez, Suárez. Rafael Garcia. Suárez, o par do pedido no meio. Garcia Asp. Faz o cruzamento para Garcia. Ajeitou de cabeça para a entrada da área. Planko bateu. Acabou atrapalhado pelo Chávez. E o Hernandes ficou desesperado aqui no ataque do lado direito, pedindo a bola. Mais uma ótima reposição. Lançamento. Não chega no Ronaldo. Alex Bringa. Ganha Alex. Ronaldo. 44 minutos no primeiro tempo. Amoroso fez o gol brasileiro. Ronaldo. Suárez recuando para Jorge Campos. Que a rigor não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. A bola que foi lá até entrou. É, a seleção brasileira chega até as proximidades da grande área, mas não consegue chegar para a finalização. A única finalização real foi aquela que saiu do do Amoroso. 1 para o Brasil, 0 para o México. E o Candinho agora dizendo aquilo, Luiz, que o 10 está trabalhando muito sozinho. Ele não pode. Capu caiu. Falta. Capu fazia uma belíssima jogada individual. Teremos dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Passamos dos 45. Todas as emoções da Copa América. Todos os jogos para você aqui no Esportivo. Antônio Carlos. Roberto Carlos. 1 para o Brasil, 0 para o México. Toda a seleção mexicana recuada. Ela despediu, o Vampeta prendeu. Emerson. Antônio Carlos. Vai para Roberto Carlos. Amoroso está bem aberto na esquerda. Emerson. Bom toque. Alex na entrada da área. Bateu. Gol. É do Brasil. Alex. Marcando o seu primeiro gol. Na seleção brasileira principal. Alex. Na sua característica. Um jogador que chuta com muita precisão. De fora da grande área. E ele se aproveitou da baixa estatura de Jorge Campos. A bola entrou no alto. Alex. Dois para o Brasil. Zero para o México. Júlio. Olha Luiz. Eu acho que mesmo que você tivesse um goleiro com 2 metros de altura. Com a potência que saiu esse chute. Vamos ver ali. Você vai ver. Mesmo fora da área. Ela tomou uma velocidade muito grande. Mesmo no slow motion você vê. E ela bateu lá em cima. Mesmo com um goleiro grande não chegaria não. Ressaltar também. Você viu. Quem organizou a jogada para depois tocar para o Alex. Foi o Emerson. É o fato daquele cabeça de área. Que tem criatividade. O cabeça de área que sabe organizar uma jogada. Falta agora a favor da seleção mexicana. 47 minutos no primeiro tempo. 2 a 0 Brasil. Copa América 99. Garcia Aspi na cobrança. O Anderley já estava chamando a atenção ali. Daquela jogada ensaiada. Logo no início do primeiro tempo. De novo aqui. O Fargo está livre de novo. Cobrança ruim do Blanco. Fim de primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo. 2 a 0 Brasil. Bruno. Anderley. Que tal o primeiro tempo da seleção? Alô amigos do EsporteV. Começou agora o segundo tempo. De 2 para o Brasil. 0 para o México. E a primeira falta a favor da seleção mexicana no segundo tempo. Vamos ao gramado com o Bruno Voloz. Bem. O Manuel Laponte fez duas alterações no Nave. E torrado o número 5. No lugar de Aspi. Número 8. O Brasil é o mesmo. Temos agora 40 segundos no segundo tempo. Brasil 2. México 0. O que você espera da segunda capa? Bem, Luiz. A seleção mexicana vai voltar, eu acredito, ao esquema tradicional. De quatro zagueiros ali. Tiraram. Colocaram um volante mais ali no meio. Para que possa ser um pouco mais ofensiva. E talvez isso vai até facilitar a seleção brasileira em termos de meio campo. Quando eles deverão ter um pouco mais de espaço. Um minuto no segundo tempo. Copa América 1999. Copa América 1999. Falta do Blancor. E Júnior. Alex e Rivaldo melhoraram no jogo de hoje? O Alex se posicionou melhor e conseguiu, não pelo gol, mas na sua movimentação dentro do campo, um pouco melhor do que na primeira partida, né? O Rivaldo estava um pouco mais aberto no início do primeiro tempo, fazendo as jogadas combinadas com o Roberto Carlos. Depois caiu um pouco mais pelo meio. Eu prefiro ele saindo, quando o Brasil tem a posse de bola, do meio, da ponta para o meio. Porque aí ele já vem com a cabeça melhor, sem a marcação que fica em cima quando ele está fechado aí no meio. Dois minutos no segundo tempo. Suárez agora é o capitão mexicano. Garcia. Luiz Hernandes pediu e recebeu na esquerda. A marcação é do capitão brasileiro, Cafu. Hernandes. Buscando espaço para bater para o gol. Alex perfeito na bola. Campeta. Cafu. Amoroso. Cafu. Alex. Boa devolução para o Cafu. Carmona na marcação. Brasil 2, México 0, Copa América 1999. Emerson. São as emoções do grupo B que tem Brasil, México, Venezuela e Chile. Roberto Carlos. Ronaldo buscando o jogo. Recuando com Antônio Carlos. Campeta. O torcedor brasileiro grita. Tapu. Campeta. Campeta. Ainda Campeta. Campeta. No talento, na habilidade. 3 na marcação. Ele acabou perdendo. Temos 3 minutos no segundo tempo. Aí você vê Ronaldinho. Atacante do Grêmio. 19 anos. Campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Emerson Rivaldo Falta do Terraças Pequeno torcedor, bota pequeno nisso A bandeira brasileira na doceira Chupando o dedo ainda Antônio Carlos Ronaldo mais uma vez equado Ele errou o passe Garcia Bola longa para Luiz Hernandes Odivan Cafu Bola o passe Cafu 4 minutos no segundo tempo Terraças Blanco Sete cruzado Borrado erra o passe Bola para Roberto Carlos Ronaldo Bola passou por ele Jorge Campos Está jogando rara Suárez Berrado Garcia Bola longa demais Para Luiz Hernandes Aí você vê Rivaldo 5 minutos no segundo tempo 2 para o Brasil 0 para o México Bampeta 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 Fazendo o lançamento longo para o Cafu Bola para Jorge Campos Suárez Suárez Blanco Mais uma tentativa com Luiz Hernandes Odivan sai na marcação Fernandes Intortou o Odivan Bonito o lance Dida Saiu jogando de forma perigosa o Dida Mas a bola Acabou no Ronaldo Eu vejo a defesa do Dida 6 minutos no segundo tempo 2 para o Brasil 0 para o México Ronaldo se apresentou com 87 quilos E seu peso ideal é de 82 quilos Sport TV O canal campeão Guga e Banco Real Uma parceria de sucesso Barmona Edmontoc foi do Cafu A bola já é brasileira mais uma vez Rivaldo botando velocidade No contra-ataque Tem o Amoroso na esquerda Bola para o Amoroso No mano a mano Roberto Carlos passou como um foguete E recebeu o impedimento Impedimento Veio no gás o Roberto Carlos O Amoroso demorou Ele tinha que ter dado já essa bola Quando ele sentiu já a ultrapassagem do Roberto Brasil e México fizeram em jogo Em Copas Américas Tivemos 5 gols marcados O Brasil venceu a partida Por 3 a 2 O Brasil perdeu essa partida por 2 a 0 No dia 16 de junho de 97 Bola para o Brasil Bola para o Brasil Bola para a Dida O goleiro naquele jogo foi Tafarel Suárez Suárez Carmona O Brasil agora grita Gaúcho pedindo a entrada de Ronaldinho Que continua aqui no banco E não mudou a sua expressão Copa América 99 Ronaldinho tem apenas 19 anos Ronaldo Assis Irmão do Assis Está hoje no Japão Emerson Terraças perdeu Terraças perdeu Antônio Carlos Campeta jogou no Vitória da Bahia No PSV No Firminense Voltou ao PSV De onde veio para o Corinthians Alex Rivaldo Emerson Brasil vai trocando passes Nove minutos no segundo tempo Dois para o Brasil Zero para o México Amoroso vira mal O jogo aqui na direita Já está o Luxemburgo É, irritou o Wanderbeek Diz que ele não tinha necessidade de fazer isso Luiz Hernandes Odivana marcação Boa virada de jogo na direita É perigoso o ataque do México Planko tentando a ultrapassagem Sobre o Roberto Carlos Pardo no cruzamento Fechado Hernandes caiu Jogadores mexicanos pedem um pênalti Luiz Hernandes Olha a bronca do mexicano O solado pelo Antônio Carlos Chegamos a dez minutos agora Vamos rever o lance Cafu e Luiz Hernandes Não sei não Eu acho que o Cafu Deu uma seguradinha nele ali Na passagem ali Viu Luiz O Cafu sentiu que não ia chegar Na jogada Ele já tinha antecipado O Rivaldo tentava pela direita A bola volta a ser mexicana Passamos os dez minutos Brasil dois México zero Copa América Planko A direção brasileira voltou muito lenta Não consegue pelo menos trocar Três, quatro fases Quanto passa do meio campo Na hora de organizar as jogadas Para a finalização Lara Lara Corrado Suárez Corrado Pardo Blanco Conseguiu Conseguiu boa bola para o Lara Pardo Sai o cruzamento fechado Tiro de meta Paradida Mandele do Luxemburgo Na seleção Está disputando seu décimo primeiro jogo Com seis vitórias Três empates E uma derrota Carmona volta a jogada Suárez Estamos quase doze minutos no segundo tempo Brasil dois México zero Odivan Falta Falta do Emerson Não achei falta essa não É um jogo perigoso A bola está em jogo Corrado Chuta Bola pega no Antônio Carlos Pardo Blanco Contou a tabela com o Pardo Bola é mexicana Suárez García Suárez O México vem para o jogo Luiz Hernández A marcação é do Odivan Bom toque García girou Dida Eu vejo que eles devagar vão chegando Estão conseguindo na base do toque de bola envolver Já que essa marcação está muito longe Quer dizer tem que encostar os três setores Até para que se possa poder de repente dar uma blitz Dar um bote ali para você roubar essa bola Essa marcação está com espaço muito grande Já tiveram duas chances aí de finalização É certo que não foram finalizações de preocupar o Dida Mas na hora que acertar uma dessa que tiver espaço aí vai complicar Vivaldo O time do México já voltou todinho Já está todo ali atrás Já está marcando todo ali E aí não tem espaço É obrigado a tocar a bola Tocar a bola sem evoluir Alex Ronaldo pediu devolução Bola para ele Ronaldo na entrada da área Limpou mais um Vivaldo Ameaçou um chute Esse é Roberto Carlos O Brasil ataca pela esquerda Pardo na marcação Sai o cruzamento Suárez tira E o escanteio Atou bonito no peito Roberto Carlos Você viu no detalhe Caiu o uniforme Nada discreto Deu Jorge Campos Ele faz esses desenhos Ele cria seus próprios uniformes Estanteio para a seleção brasileira O Divan veio tentar a cabeçada Antônio Carlos também A bola vinha na direção do Antônio Carlos Roberto Carlos Mais um cruzamento fechado Emerson subiu O Divan com a sobra Vem o Brasil O Divan bateu cruzado Tirou a bola da grande área E armou um contra-ataque perigoso Tem o México no contra-ataque Três contra três Voltam agora mais três jogadores brasileiros A defesa do Brasil se recompõe O Divan já está inclusive posicionado Quatorze minutos no segundo tempo Quatorze minutos no segundo tempo Dois para o Brasil Zero para o México Rado tocando Luiz Hernandes Acreditou numa inversão perigosa Alex tem contra-ataque do Brasil Quatro brasileiros contra cinco mexicanos Agora cinco contra cinco O Cafu passou livre na direita Ronaldo Levantou a cabeça Tocou no meio A bola passou atrás do Amoroso Garcia Hernandes Torrado Garcia Cruzamento para a área Aqui da saída do gol A torcida volta Pedindo a presença do Ronaldinho Seria uma boa? Talvez para dar um pouco mais de velocidade Velocidade na direita Com o Cafu Ronaldo partiu pela esquerda A melhor opção seria o Ronaldo O Moroso tenta Quinze minutos Dois para o Brasil Zero para o México De Soares E vira o jogo na direita Copa América com transmissões especiais Todos os jogos no Sport TV Alberto Carlos Bem no desarme A bola é de novo mexicana Guardo Lara Vai para a Carmona Luiz Hernandes Sai jogando emersão Deu o corpo Falta O Garcia Siga empolgada Aqui no Paraguai Campeta Antônio Carlos 2 a 0 Brasil Brasil e México Jogando pelo grupo B Da Copa América 99 Campeta Alex pediu Bola para o Cafu Emerson Agora recuada a seleção mexicana Só fica o Luiz Hernandes na frente Campeta Antônio Carlos Antônio Carlos Rivaldo Campeta Tentando o Cafu pela direita Ganhou o Carmona Garcia Júnior Júnior está na hora de fazer uma alteração na seleção brasileira? Ele poderia colocar um jogador de meio Até mesmo para poder dar um pouco mais de velocidade Mas é uma postura que a seleção brasileira parece que nesse segundo tempo resolveu adotar com essa vantagem no placar Quer dizer, você já não tem mais aquela marcação que eles fizeram no primeiro tempo na saída de bola do México Quer dizer, espera todo mundo Até o Ronaldo vem aqui também na marcação como ele está agora Quer dizer, esperando que o erro do adversário possa sair Só que essa bola está sendo roubada, está vendo? E não está saindo em velocidade Tem que sair em velocidade para poder pegar o adversário ainda aqui no campo do Brasil Campeta tentou cavar uma falta O Juiz não deu Se está revendo aí o lance com o Cafu Pichado pela camisa Claramente E a faixa do Capitão Luiz Hernandes Deu sorte no Gribble Hernandes bateu para o Gold da companhia Tiro de meta para o Brasil Aí está Ronaldinho batendo papo Tranquilo Mais uma alteração no México Agora ele vai fazer a jogada mais ofensiva com o Torrado Tirou o Rafael Garcia Que praticamente foi o marcador do Cafu durante todo o jogo Entrou Daniel Osorno Isso, número 1 Dezenove minutos Bota a velocidade do Brasil no contra-ataque 2 para o Brasil 0 para o México Campeta Bateu de fora E por enquanto o Vanderlei parece que realmente não vai fazer Luiz Nenhuma alteração Porque nem os jogadores que normalmente ficam bem atrás do gol onde está o Jorge Campos Vão para o aquecimento com o Merle Já temos aí quase 20 minutos e nem os jogadores começaram a fazer o aquecimento aí no Jazeera A todo instante detalhes no gramado com o Bruno Valocha aqui no Sport TV Ao lado do Vanderlei Ao lado do Banco Brasileiro Aí está Luxemburgo preocupado Fernandes Emerson Com falta O Luiz foi bem Primeiro deu ali a levantagem Como ele não conseguiu Parou a jogada Faixa de capitão aí na mão do Ronaldo Está tentando entregar ao Cafu Passamos dos 20 minutos Segundo tempo de jogo Copa América no Sport TV 2 a 0 Brasil Brasil e México Osorno Errou o passe 3 metros Deu para o Vampeta E tenta puxar o contra-ataque brasileiro Que grande jogada do Vampeta Suárez na marcação Vampeta arrancou do próprio campo Tocou na frente Rove Campos fez a defesa E vai voltando no gás o Vampeta Grande jogada né Você vê Luiz Como é Importante você ter jogadores Que não só na parte defensiva Sabem Ter Ter um bom posicionamento Uma eficiência E também na hora que tem a posse de bola Saiu jogada Que é o caso do Emerson e do Vampeta O Vanderlei eu acredito Que tenha realmente apostado E muito bem nesse tipo de De colocação desses dois jogadores Dentro do Campos Desde a Copa do Mundo O Vanderlei ficou encantado Com o Davids E com o Sidorff da Holanda Que jogavam mais ou menos nesse estilo Voltam, marcam Mas sabem se é jogando Tem qualidade É porque não ficam somente com uma função Dentro do time né Aquela desarmada Tem mais de uma função E isso facilita principalmente Quando você tem uma boa marcação Feita por parte da diversão Lembrando que na próxima rodada Teremos o Brasil jogando contra o Chile E o México contra a Venezuela Por isso que o México Também está aparentemente tranquilo Está tentando o gol evidentemente Mas decide a sua classificação Contra a fraca seleção da Venezuela Torrado O torno caiu Torrado com a sobra Luiz Hernandes pediu Recebeu E o Vanderlei grita Sem falta aí Começando jogada Roberto Carlos Antes do pargo Temos agora 22 minutos no segundo tempo 2 Brasil 0 México Blanco Presente para Rivaldo Vamos ver Se o Brasil bota velocidade Nessa saída Se o Brasil consegue o terceiro gol No contra-ataque Vampeta Rivaldo Tem o Alex livre Bola para o Alex Que fez o segundo gol do Brasil Vai para o Ronaldo No mano a mano Do jeito que ele gosta Tentou o drible Foi desarmado Suárez está jogando O torcedor protesto hein Não gosta Vaia Suárez Vem o zagueiro No contra-ataque Antônio Carlos Suárez toca de cabeça Odivan Zagueiro Zagueiro Bola para cima Terraças Boa bola na frente Blanco Tentou o toque bonito Odivan Temos 23 minutos no segundo tempo Copa América 99 O Brasil tentando o bicampeonato O Brasil foi campeão na Bolívia Pardo Suárez Fernandes Vampeta Ronaldo pede na esquerda Rivaldo acompanha pelo meio Esse Alex Vai para Cafu O Brasil saiu jogando lentamente agora Justamente É isso da condição para se recompor Toda Toda a defesa mexicana Capu brigou Amoroso No cruzamento para o Ronaldo O que acontece nesse contra-ataque também Estão todos os jogadores Convergindo para o meio Tem que abrir Para poder criar espaço Para que a jogada saia pelo meio Estão começando a jogada no meio E terminando a jogada no meio Aí fica mais fácil Para o adversário desarmar Alex conseguiu desarme Rivaldo Parou Prendeu Tocou para o Ronaldo Carmona ganha A primeira bola Era o passe para o Alex Que tinha ficado sozinho Entendeu? Ele deu quatro toques na bola E facilitou o adversário novamente Chegamos a 24 minutos Dois para o Brasil Zero para o México Blanco A marcação do Roberto Carlos Graças Espero cruzamento Osorno também Assim como Luiz Hernandes Pardo No cruzamento fechado Dida Rivaldo Emerson Tampeta Bola para o Ronaldo Bola longa Ronaldo briga Carmona recua para Campos E as vaias parecem ser Para o Ronaldo Não é só para ele não Eu acho que ele é lógico Hoje não está num bom dia Fez vamos dizer de positivo Aquele passe para o Amoroso Mas também a seleção brasileira Nesse segundo tempo Não consegue organizar Uma jogada que seja Uma jogada digna De seleção brasileira Você vê que as jogadas Começam e terminam rapidamente Nos pés do adversário Amoroso Santos na marcação Amoroso Tentou passar no meio de dois Caiu A bola é mexicana 25 minutos Segundo tempo Brasil 2 México 0 Naquela transmissão especial Do Sport TV A todo instante Você tem os números Do scout exclusivo Copa América 99 Mais de três horas De transmissões Falta no Blanco Tá irritado Aí o Blanco Terlaças pede essa bola Saiu cruzamento Pro Hernandes Escanteio Olha a bronca do Dida Tem razão Falta de atenção Ali na marcação Porque o Hernandes saiu sozinho Ali Só que ele não conseguiu Desviar a bola Como ele queria Escanteio Já foi cobrado Hernandes Bateu o cruzado Antônio Carlos Tira Vamos ver esse contra-ataque Roberto Carlos Tá totalmente livre Com espaço Lara marca a distância Roberto Carlos Alex saiu pelo meio Roberto cortou Achou o Ronaldo Na direita Passar o Cafu Ronaldo Tentou um lance individual A sobra é do Cafu Rivaldo Roberto Carlos Bonito drible Vai pra Cafu Rivaldo 2 Brasil 0 México 26 minutos Alex fez a deixada Ronaldo Jogada individual Ronaldo bateu Pra fora Na melhor jogada dele no jogo Ronaldo ficou cara a cara Perdeu uma boa chance Sem dúvida a melhor do Brasil No segundo tempo Mas não é um bom dia pra ele não Porque normalmente a saída ali Não perde não O Jorno Seguiu a reação do torcedor A bola que não entrou O Jorno Fernandes De novo Luiz Hernandes 27 minutos Tornado na entrada da área Ele força a tabela Terraças Vai pra Blanco Vai pra Blanco Chute por baixo É o canal Campeão Ibiatipalho O mais robusto da categoria Pardo na cobrança 2 na barreira Pardo bateu Pro bolo Olha o gol Gol É do México Terraças O México faz o primeiro Com o Terraças O juiz chama Me parece o Emerson 2 para o Brasil 1 para o México Emerson recebe o seu segundo cartão amarelo Portanto não joga contra o Chile Júnior É aquela bola né Luiz Que faz a trajetória Para dentro do gol A marcação não saiu Da forma como deveria ter Ter sido feita O jogador mexicano Se antecipou E no bate e rebate Sobrou ali Isso foi só A facilidade Tá vendo novamente Ela passou pelo Edvão O Dida não conseguiu rebater O Júnior O comentário do Vanderlei Pocadinho Foi só esse seguinte Eles vão me complicar Um jogo que estava Na nossa mão Aí é verdade Porque até agora Nós temos 29 Quase 30 minutos Fora aquela jogada do Ronaldinho Não teve mais Aquele gol perdido pelo Ronaldinho Não teve mais nenhuma outra jogada não Bruno até agora E o México Conseguiu finalizar Muito mais vezes Amoroso Para o Ronaldo Campos Saiu da grande área Olha só Para o Rivaldo Bateu Campos corre atrás da bola Ela fica com o Jorge Campos Aí você vê o Emerson Que recebeu O seu segundo cartão amarelo Na competição E esse foi o primeiro gol Luiz Que o Brasil sofreu na Copa América A todo instante O Bruno Baloch Com os detalhes no gramado E logo após Brasil e México Semifinal de Wimbledon Sampras contra Tim Henman Vai ser um grande jogo Sampras e Tim Henman Você acompanha o Wimbledon Com exclusividade no Sport TV Suárez Alex Flávio Conceição já atirou no agasalho Vai conversar agora com o Vanderlei Deve entrar no lugar do Emerson Até porque você pisou né Luiz O Emerson está suspensos Ronaldo do jeito que ele gosta Ronaldo na grande área Limpou Bateu Campos Ronaldo insiste Joga na risca da pequena área O Jorge Campos E sai pra cima da bola Fez uma boa defesa agora mesmo A jogada do Ronaldo agora foi boa 31 minutos no segundo tempo Depois do gol do México O segundo tempo ganha em Emerson Ah lógico Vai incendiar né Luiz Porque o México vai vir com tudo pra cima E a seleção brasileira vai ter que tomar cuidado E explorar melhor esses contra-ataques Como foi agora nessa bola do Ronaldo Campeta Falta a favor da seleção brasileira No Brasil vai sair Alex Número 11 para a entrada do Flávio Conceição Camisa 18 Alex foi revelado pelo Curitiba Joga hoje no Palmeiras Joga hoje no Palmeiras Toque de cabeça Campos Ronaldo Primeiro Campos Essa é a minha Vai vai Luiz Não é porque essa entrada do Flávio Vai dar um pouco mais de equilíbrio Ao meio campo Porque o Flávio joga Pelo lado direito Sabe cobrir bem esse lado direito aqui Quer dizer com isso fica um pouco mais equilibrado É lógico que Alex e Rivaldo São dois jogadores de extrema categoria De criatividade Mas na parte defensiva Na parte de equilíbrio do meio campo São dois jogadores de perna esquerda Que jogam nos seus clubes Os dois pelo lado esquerdo Que naturalmente podem até vir Para encontrar esse entrosamento Mas pelo menos Do jogo da Venezuela E o jogo de hoje Esse objetivo não foi alcançado pelo Vandamã Entrando Flávio Conceição O Divã pro lado Alex, teve boa atuação, Júnior? Olha, foi melhor do que o jogo da Venezuela Independente do gol A gente sabe que ele é um jogador Que quando encontra o seu espaço Ainda mais pelo lado esquerdo Ele é um dos jogadores De maior criatividade No seu clube Que é o Palmeiras Mas agora nessa função Mais pelo lado direito Ele fica um pouco restrito Não é o espaço Que ele está acostumado a se mover E isso naturalmente Leva a uma queda de rendimento Dele dentro da equipe 33 minutos no segundo tempo Brasil 2 México 1 Lembrando que logo depois De Brasil e México Semifinal de Wimbledon Pete Sampras Contra Tim Henman Flávio Para delírio O público aqui no estádio 3 de fevereiro E você está revendo Todo o tumulto no gol mexicano Ela pegou no Antônio Carlos Estamos ali Luiz Hernandes Antônio Carlos Dida E o Isaac Terraças Fez o gol do México Vai ter um pouco mais de 10 minutos Para mostrar todo o seu talento Toda a sua categoria Ronaldinho Sai amoroso Definitivamente já durou Só dó da torcida Depois daquele gol Que ele marcou Não é para menos Jogadores jovens Que todos estão apostando Que mostram personalidade Se realmente for bem trabalhado Vai ser uma das grandes Futebol brasileiro Sorteados para o exame Antidoping Dida E Emerson Ronaldinho entra no lugar De amoroso Conversa com o Ronaldo Temos quase 36 minutos No segundo tempo E os dois jogadores Que fizeram os gols do Brasil Agora estão no banco Luiz Carmona Derrubado e torrado Chegamos a 36 no segundo tempo Dois para o Brasil Um para o México De Sanchez Fargo Contou o banco na frente Antônio Carlos Flávio Antônio Carlos A sobra é de Rivaldo Já chama o Emerson Pela direita Suárez retornando para Jorge Campos Suárez Na Copa das Confederações em 97 Devido a um erro na coleta da urina O Antidoping do Suárez Deu positivo Depois a FIFA reconheceu o erro E agora o Rivaldo vai ser expulso Porque deu uma entrada desleal No mexicano Para desespero aqui do Vanderlei E está fora também do jogo contra o Chile O Brasil já tem dois desfalques E o Vanderlei E o Vanderlei agora discutindo com o Bandeira Ele chegou atrasado Com os pés juntos É o tipo da falta que fica muito grosseira Ainda mais que o jogador adversário já tinha tocado a bola Depois ele ainda deu uma levantada Fica sentindo Carmona expulso o Rivaldo Aos 37 do segundo tempo Um zedeiro lance Aquele carrinho com os pés juntos Não tem jeito Sport TV O canal campeão Visa Tudo o que você precisa Estamos quase 38 minutos no segundo tempo O Ronaldinho toca A bola é brasileira Hoje 11h30 da noite Vai 5 O Brasil joga com um a menos Deixos 37 E como detalhe Luiz Depois que cometeu a falta Rivaldo não reclamou Simplesmente deixou o campo O Brasil já tira com dois desfalques Para o próximo jogo Emerson e Rivaldo Dois jogadores no meio de campo Normalmente seria Flávio Conceição e Zé Roberto os substitutos Normalmente Brasil 2 México 1 Segunda rodada da Copa América Olha Bruno Dependendo do resultado Se o Brasil vencer hoje Eu acredito que ele possa colocar Até essa formação que está aí Sem o Emerson É lógico Fernandes Bom toque Chega o México Antônio Carlos Tira o cruzamento 39 minutos no segundo tempo Copa América 99 Para você no Sport TV Brasil tentando Bicampeonato Cafu Antônio Carlos Fala para ninguém As seleções principais de Brasil México já fizeram 20 jogos Com 15 vitórias do Brasil 2 vitórias mexicanas 3 empates O Brasil já marcou 48 gols Com os gols de hoje E o México 14 E o México deve pressionar no fim do jogo O Brasil tem um a menos 39 minutos E o goleiro mexicano está no meio campo Repare bem aí Suárez Suárez vem tentar a cabeçada Aí você vê o Blanco 2 a 1 Brasil Aí está Jorge Campos Antônio Carlos tirando de cabeça Campos continua no meio do campo Falta marcada a favor do Brasil Logo após Brasil-México Semifinal masculina de Wimbledon E Tsampras Contra Tim Hanman Ótima bola do Ronaldinho para o Cafu Ronaldo pede Cafu chega a linha de fundo Faz o cruzamento para o Ronaldo Vamos quase 41 Segundo campo de jogo aqui no Paraguai Flávio Conceição Se esforçou Evitou a saída Cafu Máxima pogueira Terraças A jogadora do América do México O Candinho agora pedindo o mínimo de capricho O Divan Fala para o Díder Volta a chover Mais forte Suárez Errado O seu Blanco Temos quase 42 minutos Segundo tempo de jogo Ofensidade do Leste O Brasil tem um a menos O Rivaldo fez pinça Aos 37 do segundo tempo Falta a favor da seleção mexicana Cartão amarelo Antônio Carlos Diga chamou o Ronaldo Ronaldo vem agora para a marcação do Blanco É você ver Diga Falta a favor da seleção mexicana Pardo na cobrança Jogada treinada mais uma vez por Hernandes Estava valendo tudo isso E continua valendo O Blanco Batou colocado O Antônio Carlos se jogou Escanteio para o México O México vai apresentando boas jogadas treinadas Em cobranças de falta Blanco cobrando o escanteio A pressão é mexicana 42 minutos no segundo tempo Capu tira de cabeça Torrado bateu para o gol Diga Junto com a trave né Grande defesa Reveja Chute do Torrado Houve um desvio Diga Vem o México 43 no segundo tempo Olha o Rivaldo Campos no detalhe De novo no ciclo central Para que? Para cabecear? Tiro de meta para a Diga É preciso hoje o Rivaldo Campos É o Manuela Pan disse que não 43, 2 Brasil, 1 México Sport TV, o canal campeão Época, o prazer de mim João Carlos daqui a pouco no Brasil Não sei se você consegue ser no primeiro tempo Onde o Antônio Carlos se machucou Vai lá para a área Vai lá para a área Sai voando Tira tudo que apareceu Foi só quando eu vou ver agora para ele Como o Junior falou Diga e a trave 44 no segundo tempo Aqui no Sport TV Vai ver todos os detalhes da Copa América em transmissões especiais Sai Ronaldo 9 Vai se defender Vanderlei Luxemburgo A pressão mexicana Luiz Hernandes Condição legal Cruzamento por baixo Tirando o Divan Todo o time do Brasil recuado Lara Lembrando sempre que o Rivaldo foi expulso aos 37 do segundo tempo Blanco Flávio com falta Aí está Vanderlei Luxemburgo agitado Está querendo que o zagueiro do Brasil, João Carlos, entre agora Com alteração, Júnior Ele vai defender, né Luiz? Não tem outra alternativa, não Ele vai deixar só um homem na frente Que vai reforçar ali Inclusive porque os mexicanos estão jogando muitas bolas altas na área brasileira Algumas vaias para o melhor do mundo em 96 e 97 Ronaldo Dois minutos de acréscimo Já passamos dos 45 Dois para o Brasil, um para o México Incluída, ficou no meio do caminho Capul tira O Carmona se atrapalha O Brasil vai se segurando E o México pressiona O Brasil vai conquistando a sua segunda vitória na Copa América Foi complicado Lançamento para o Ronaldinho O Campos estava totalmente fora do gol Passamos dos 46 minutos Suárez Pardo pede na direita Pardo pede na direita, Blanco na esquerda Ele optou pelo Blanco Começando a marcação Blanco Estou perdendo tempo Telegrafou o passe Pardo Antônio Carlos Roberto Carlos Antônio Carlos A sobra é brasileira Antônio hoje fez uma partida perfeita Bampeta com gás No fim do jogo Já os 46 para dar um pique Bola passou pelo Ronaldinho Flávio Conceição Caiu Falta marcada Falta a favor do Brasil Falta do Isaac Terraças Terraças tem 1,74 e 23 anos Brasil vai valorizar essa dobrança Ganhar tempo Chegamos a 47 minutos Brasil 2, México 1 Deve soltar a bomba Roberto Carlos Roberto Carlos contra Jorge Campos Por baixo Campos Passamos dos 47 e 30 Vai acabar o jogo O Brasil vai conquistar a sua segunda vitória na Copa América Apita o juiz Gustavo Mendes 2 Brasil 1 México Bruno Moloz Vamos aqui conversar com os jogadores Ronaldo Estou aqui com o Ronaldo